Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital PagBank. Exatamente assim, o PagBank lança um novo produto, o mais novo produto do PagBank. É, tesouro direto. O que vocês pediram, o PagBank atendeu e acaba de lançar o tesouro direto no seu super app do PagBank. E hoje comigo aqui, temos uma colega do PagBank que eu vou apresentar para vocês, vou fazer algumas perguntas e ela vai responder, já já eu apresento para vocês. Aqui no canal, Cartões de Crédito, alta renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito, alta renda. O meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander, ouvindo as dicas do Leandro, renegociar a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência, né? O Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão, que foi o American Express The Platinum Car. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco Smiles e por último veio aqui a conquista também, né? Do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas. A principal, que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também, Leandro, mais uma vez, porque graças às suas valiosas dicas eu consegui voltar para o meu queridinho. Tá aqui, olha, o Santander e o Unique Mastercard Black consegui voltar em menos dois meses de conta, hein? Leandrão, suas dicas valem ouro, meu amigo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Gente, o PagBank, o PagSeguro, lança um tesouro direto no seu super app do PagBank, onde você tem aí o tesouro direto, vários tipos de investimentos do tesouro e uma convidada especial aqui do PagBank e do PagSeguro com a gente aqui. A nossa amiga, a Luciane Almeida, do time de investimentos do PagBank e do PagSeguro, tá aqui com a gente. E eu vou fazer algumas perguntas e a Luciane vai nos responder com maestria aí junto ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Então, sem muitas delongas, vamos conhecer a nossa amiga, a Luciane, que vai se apresentar. Luciane, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Olá, Leandro, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luciane Almeida, sou do time de investimentos do PagBank e PagSeguro e eu agradeço esse convite e o espaço aqui no teu canal para falar de mais uma novidade, de uma opção de investimentos que o PagBank trouxe para os nossos clientes. Luciane, é um prazer poder recebê-la e receber aí o PagBank, o PagSeguro, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, onde nós falamos de tudo um pouquinho, né? De tudo um pouco, na verdade. Um canal eclético, que nós temos assuntos e abordamos diariamente aqui no canal, né? E para mim, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso canal e trazer esse lançamento, esse super lançamento no super app do PagBank, onde a conta digital do PagBank, como todos sabem, não cobra tarifa alguma, não tem mensalidade do pacote de serviços do PagBank e a Luciane vai aí nos ajudar com esse novo produto do PagBank, que é o Tesouro Direto. Então, vamos começar então com a primeira pergunta para a galera aqui do canal. Luciane, o Tesouro Direto, ele pode ser feito para clientes que não têm conta com o PagBank? Se sim, como que deve ser feito? Caso contrário, como que ele deve fazer para então fazer o investimento no Tesouro com o PagBank? A compra dos títulos do Tesouro Direto está disponível somente para quem tem conta, então precisa ser cliente PagBank. E o investimento pode ser feito pelo super app, lá na aba produtos e investimentos, depois clique em aplicar meu dinheiro, Tesouro Direto e vai abrir os títulos disponíveis. Quem já tem investimento, pode abrir pela aba Meus Investimentos e abaixo da posição atual, clique em Investir, que também vai aparecer todos os títulos que estão disponíveis. Agora tem mais uma facilidade. Os clientes também podem investir no Tesouro direto pela página da web, lá no site do PagSeguro. Clica lá em cima na aba PagBank, Investimentos, Tesouro Direto. É tudo muito simples e super prático. E quem não tem conta? Então pode aproveitar essa oportunidade para começar a investir com muita facilidade. Lembrando que o PagBank é um banco totalmente digital, a conta é 100% gratuita e a abertura é muito simples, é totalmente online. Então aproveita e vem ser cliente PagBank também. Show de bola! Vamos para a segunda pergunta então? O Tesouro Direto, caso o cliente faça, ele pode resgatar no mesmo dia ou no dia seguinte após o depósito? Então, como acontecem as movimentações dos títulos? Isso é uma regra geral do sistema do Tesouro Direto, que a visualização da movimentação acontece sempre um dia depois da compra ou da venda. Então, na compra, que é a aplicação, o cliente vai ver o título na carteira de investimentos no dia seguinte. E se precisar, então, pode pedir o resgate depois. Na venda, que é o resgate do título, o dinheiro fica disponível na conta para usar no dia seguinte. Lembrando que as negociações, aplicações e resgates, acontecem somente em dias úteis, das 9h30 às 18h. Fora desse horário de negociação, final de semana ou feriados, o sistema fica fechado. Uma pergunta, Luciane, que vem muito aqui para o canal, é o valor mínimo e o valor máximo que eu posso fazer junto ao Tesouro Direto. Então, vai a pergunta. Qual é o valor mínimo que o cliente pode fazer no Tesouro Direto pelo PagDank e o valor máximo que o Tesouro Direto aceita receber dos clientes durante o período de investimento? Os valores de investimentos nos títulos do Tesouro Direto são flexíveis. Então, o valor mínimo nos títulos IPCA e prefixados são bem acessíveis. A partir de R$ 30,00, já pode comprar um título. E no Tesouro Selic, o investimento mínimo é a partir de R$ 100,00. Agora, o valor máximo de compra por mês é de R$ 1,00 milhão e aí é independente do título. Outra pergunta que chegou aqui para a gente no canal é sobre o investimento no Tesouro, se ele é seguro. É seguro fazer investimentos junto ao Tesouro Direto do PagBank, do PagSeguro? Se sim, você poderia explicar para a gente o porquê que é seguro fazer investimentos no Tesouro pelo PagBank? Essa é uma boa pergunta, porque é bem importante o investidor ficar atento à segurança e à solidez da instituição financeira que ele está deixando o dinheiro. Então, o PagBank e o PagSeguro pertence ao Grupo UOL, que é a maior empresa de conteúdo online, serviços digitais e tecnologia. Então, nós temos a credibilidade e a solidez do Grupo UOL. O PagSeguro, em 2018, realizou a abertura de capital na Bolsa de Nova Iorque. Ou seja, o PagSeguro tem ações negociadas em Nova Iorque e, para isso, é feita toda a avaliação financeira da empresa. E foi o maior IPO de uma empresa brasileira nos Estados Unidos. Então, falando agora do PagBank, além de toda a solidez e credibilidade do Grupo, o banco também é membro da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros, o que reforça ainda mais a segurança, porque isso significa que o banco está aderente a todas as regras e boas práticas do mercado de investimentos. Então, é muito seguro aplicar no PagBank e PagSeguro. Agora, no caso dos títulos do Tesouro Direto, o próprio governo garante a segurança do investimento. Ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional, por isso que os títulos são considerados os investimentos mais seguros do Brasil. Ele é mais seguro até do que a poupança, que é a aplicação mais conhecida pelos brasileiros. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente é a seguinte, vocês sabem muito bem que o PagBank tem aí outras modalidades de investimentos. Conforme nós estamos mostrando na tela do vídeo, você pode ver aí que o PagBank tem todos esses tipos de investimentos. Tesouro Direto, Selic, BCA, Prefixado, Renda Fixa, CDB e PagBank, Fundos de Investimentos, Renda Fixa, Multimercado, Ação e Cambial. Então, sabendo disso, os clientes podem optar, por exemplo, em fazer investimento em renda fixa, onde mostra esse selinho do cartão de crédito. E aí, fazendo investimento, ele pode ser aprovado ao cartão do PagBank. Então, sabendo disso, também veio a pergunta, se eu fizer investimentos junto ao Tesouro Direto, como acontece com a renda fixa, os CDBs, onde aparece o selinho do cartão de crédito, eu terei direito ao cartão de crédito do PagBank investindo no Tesouro Direto? Nos títulos do Tesouro Direto não tem oferta de cartão de crédito. Esse é um benefício que é opcional e que conta com a avaliação de crédito oferecido para os clientes que aplicam nos CDBs, aqueles com prazo acima de 180 dias. Uma outra dúvida, galera, é o seguinte, se eu investir no Tesouro Direto, sendo ele Selic, IPCA ou pré-fixado, eu vou pagar impostos referente a esses investimentos junto ao Tesouro Direto? Tem sim imposto de renda, então todos os títulos do Tesouro Direto têm o desconto do imposto sobre o rendimento. A cobrança acontece automaticamente, é o banco que faz o cálculo, que faz o desconto, que é o chamado desconto na fonte, assim como acontece nos fundos de investimentos e também no CDB. Então o investidor pode ficar tranquilo porque ele não tem que fazer nada. E quanto é a cobrança do imposto? Assim como os demais investimentos em renda fixa, o imposto dos títulos do Tesouro obedece a tabela de renda fixa e o percentual depende do prazo. Então quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é o valor pago porque o percentual cobrado vai diminuindo. Estou falando então daquela tabela de imposto que começa em 22,5 no período de até 180 dias, depois 20% de 181 dias até 360, reduz para 17,5 de 361 dias a 720 e a partir de 721 dias chega na melhor alíquota que são 15%. E quando acontece a cobrança? Então o imposto vai ser descontado na data de vencimento do título ou no resgate antecipado. Aí todo o rendimento acumulado vai ter o desconto do imposto de renda de acordo com o tempo que o valor ficou aplicado no título. Uma outra situação de cobrança de imposto de renda é o recebimento do rendimento semestral antecipado que é chamado de cupom semestral que é oferecido nos títulos prefixados ou IPCA. Esses rendimentos antecipados são pagos de seis em seis meses e o imposto vai ser cobrado sobre esse rendimento também de acordo com o período inicial da compra do título até a data de recebimento de cada rendimento também obedecendo aquela tabela. Outro imposto que existe é o IOF que é cobrado somente sobre o rendimento e é descontado se o resgate acontecer nos primeiros 30 dias de aplicação. O percentual é inicial de 96% e vai diminuindo até zerar quando completa 30 dias de aplicação. Então não compensa muito resgatar o dinheiro do título investido no Tesouro nos primeiros 30 dias da aplicação por causa do IOF. Uma outra pergunta é a seguinte. Caso eu faça um investimento de R$ 10 mil junto ao Tesouro Direto, quais são as taxas que o PagBank cobra referente a este valor que eu estou fazendo junto ao PagBank? No PagBank não tem nenhuma taxa para investir no Tesouro Direto. O banco zerou a taxa para qualquer valor e em todos os títulos. O que existe é a cobrança da taxa da B3 que é a Bolsa de Valores. É a B3 que guarda o título no CPF do investidor, por isso é chamada taxa de custódia. A cobrança é 0,25% ao ano e incide sobre o valor total aplicado mais os rendimentos acumulados. Essa taxa é proporcional à quantidade de dias que o cliente manteve o título durante o ano. Mas tem uma boa notícia. Tem uma exceção nos investimentos no título Selic para investimentos de até R$ 10 mil. Então a B3 isenta a taxa de custódia nos títulos do Tesouro Selic até R$ 10 mil. Caso eu queira então fazer o resgate desse valor, então eu decidi resgatar o valor do Tesouro Direto, esse valor vai cair na conta do PagBank ou vai para uma outra conta? O cliente pode ficar tranquilo porque no momento do resgate, quando ele vende o título, automaticamente o dinheiro vai para a conta. É super simples. O que precisa lembrar é que o dinheiro fica disponível para uso no dia seguinte da venda, por regra do sistema do Tesouro Direto. Então é importante a pessoa se programar para conseguir usar o dinheiro no dia necessário. Bem gente, chegamos aí ao final das perguntas para a nossa colega, parceira aí do canal PagBank, a Luciane, onde respondeu aí todas as perguntas com maestria, sem qualquer dúvida do que é o PagBank, do que é o PagSeguro, por trás do Banco Seguro. Caso vocês queiram saber como que procura, junto ao Tesouro Direto, o nome que aparece é Banco Seguro, conforme esse link que eu estou mostrando. Vocês vão ver lá, Banco Seguro é o PagBank, certo? Então é totalmente seguro, conforme a Luciane mostrou para vocês sobre o Tesouro Direto. Para você fazer os investimentos, você precisa ter uma conta no PagBank. Então caso vocês queiram, basta clicar nesse link. Aqui embaixo do vídeo tem o link de abertura de conta para vocês que não são correntistas, para poder abrir a conta junto ao PagBank, nesse super lançamento, no super app do PagBank que você faz investimento. E caso queira também fazer pelo site, conforme a Luciane mostrou aqui, você pode sim fazer investimentos pelo site também, sem nenhum problema, junto ao Tesouro Direto, certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, junto aqui ao PagBank, a Luciane. Luciane, muito obrigado pela entrevista e se você quiser se despedir da galera, fique à vontade, por gentileza. Leandro, foi muito bom esse papo aqui com você. Eu agradeço em nome do PagBank e PagSeguro, mais uma vez, esse espaço aqui no teu canal. E até a próxima. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para o nosso abraço então? Marinho Silva, um grande abraço. Márcia Forte, um grande abraço. Rodrigo Lacerda, um grande abraço. José Roberto Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho PagSeguro Aplausos E aí